Olá, boa tarde. Meninas de 11 a 13 anos de idade começaram a receber hoje a vacina contra o papiloma vírus, o HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do início da campanha de vacinação em São Paulo. O repórter Ricardo Carandina está na escola, onde vai ser a abertura da campanha. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. A vacina contra o HPV vai estar disponível nos 36 mil postos da rede pública em todo o país. Mas o Ministério da Saúde está orientando estados e municípios a aplicarem a primeira dose em escolas. Essa estratégia de fazer a primeira aplicação em centros educacionais teve bons resultados em outros países, como Inglaterra e Austrália, porque os adolescentes, que são o público principal desta campanha, não têm o hábito de frequentar postos de saúde. É exatamente por isso que, no Brasil, a campanha está começando num centro de ensino, este que fica na Zona Oeste da capital paulista. Bem, para tomar a vacina nos postos, basta apresentar o cartão de vacinação ou um documento de identidade. Nas escolas, os pais que não quiserem que as filhas sejam vacinadas podem preencher um termo de recusa. Mas o Ministério da Saúde alerta que é muito importante tomar essa vacina, porque ela protege contra um vírus que pode causar câncer de colo de útero. A expectativa do governo é vacinar este ano, com o apoio dos pais, pelo menos 80% das mais de 5 milhões e 200 mil meninas que têm entre 11 e 13 anos de idade. E a partir do ano que vem, as meninas que têm entre 9 e 11 anos também vão poder tomar a vacina, que protege contra os principais tipos de HPV. Nós vamos saber mais agora na reportagem produzida pela equipe da TVNBR. No mundo, cerca de 290 milhões de mulheres são portadoras do papiloma vírus humano, o HPV. Transmitido por meio de relação sexual ou de mãe para filho, no momento do parto, o HPV é uma das principais causas de câncer de útero. No Brasil, este é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. São cerca de 17 a 21 casos novos a cada 100 mil mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, todos os anos, aproximadamente 4.800 mulheres morrem por essa doença no país. A boa notícia é que a vacina contra o HPV é eficaz na prevenção ao vírus. Com a prevenção do HPV pela vacina, nós vamos atuar de forma primária, diminuindo as infecções, não só o câncer, mas as verrugas genitais, as infecções, as lesões benignas também do colo do útero. A vacina contra o HPV dos tipos 16 e 18, que já é adotada em outros países, agora vai ser oferecida no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste ano, o público-alvo são as meninas de 11 a 13 anos, quando, em geral, ainda não iniciaram a vida sexual. A partir de 10 de março, 36 mil salas de vacinação, instaladas em escolas públicas e privadas, vão disponibilizar a primeira dose da imunização. Em março, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha, voltada ao público jovem, para esclarecer sobre a importância da vacinação. A imunização contra o vírus vai ser feita em três etapas. Entre a primeira e segunda doses, deverá haver um intervalo de seis meses. Já a terceira dose será dada cinco anos depois. Até o fim do ano, a expectativa do governo federal é de vacinar, com o apoio dos pais, quase 5 milhões de garotas. A vacina do HPV é uma vacina de prevenção contra o câncer do colo do útero. Não é uma vacina terapêutica, portanto, ela deve ser recomendada como uma medida preventiva e não curativa. É importante também frisar que a vacina não substitui a realização do exame preventivo, papanicolau, nem o uso de preservativos. A eficácia da vacina é de 98% contra o câncer do colo do útero. É uma das vacinas mais eficazes que estaremos introduzindo no Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde também fez um acordo com o Laboratório Produtor da Vacina contra o HPV para transferência e incorporação de tecnologia para produção de doses nacionais pelo Instituto Butantan daqui a cinco anos. A economia gerada após esse período deve ser de 136 milhões de reais. Essas parcerias irão ampliar em 348 milhões de reais o custo hoje com aquisição de insumos para o Butantan, chegando ao final com 1,1 bilhão de reais o faturamento do laboratório. Estão mostrando realmente o grande investimento que estará sendo feito do Ministério da Saúde para melhorar e qualificar o Butantan ainda mais como um grande produtor de vacina não só do Brasil, mas também para a possibilidade de exportação logo nos próximos anos. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com outras informações sobre a vacinação contra o HPV. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.